Muitas pessoas passam boa parte do dia conectadas à internet. Com isso, acabam deixando de separar um tempinho para ficar perto de quem está próximo. Seja em momentos de lazer ou estudo, é muito importante dedicar um período para passar com os filhos. Isso contribui para o desenvolvimento da criança. Visto que o brasileiro passa em média 9 horas e 14 minutos conectado à internet todos os dias. Segundo, estudo realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O país só perde para a Tailândia e as Filipinas. Mas será que isso afeta a relação entre pais e filhos? Vai prejudicar a relação deles futuramente porque toda relação, toda boa relação, requer investimento de tempo e de afeto. Então, as crianças, os filhos, no geral, os menores, vão precisar de mais cuidado e atenção dos pais. E isso vai demandar tempo. Muitos pais têm dificuldade de brincar com seus filhos. Por este e outros motivos, é que Bruno Santiago deu início ao projeto Pai Tem Que Fazer De Tudo. Segundo ele, isso contribuiu bastante na relação com seu filho Samuel. Deu um carinho do Samuca, que é meu filho. É algo que não precisa de pesquisa internacional para comprovar quanto ele é importante para mim. Quantos valores foram transformados dentro de mim. E com relação ao Samuel, acho que a presença do pai é essencial. E não só pela questão da segurança e robustez que a criança precisa ter para encarar o mundo difícil. Isso não. A gente tem o carinho também, que é o toque, que é um banho em conjunto. É um banho que você consegue perceber se o seu filho está com algum carocinho, com algum machucado. Então, eu acredito muito que o homem, ele não precisa mais ser o durão o tempo todo. É, a gente pica, a gente pica, esconde e guardar, esconder a bola para o meu pai procurar de novo, porque pega basquete, bola e também só. Buscar aproximação com o filho, observando o que ele gosta de fazer, é uma das medidas que podem ser adotadas. Cada pai vai fazer isso do seu modo, né? Eu costumo dizer que não existe uma caixinha que se encaixe para todo mundo, né? Mas, é, buscar conhecer o seu filho, né? Saber se interessar pela vida dele, é, buscar conhecer as atividades que o filho sente prazer, que o filho gosta, é sempre um bom começo. Adaptar o tempo às necessidades do filho, sem abrir mão do trabalho e do que gosta, é possível e faz toda a diferença na vida da criança. Eu vou ser gentil e duro ao mesmo tempo. Eu acho que, se você tem três minutos, que aproveite os três minutos. Eu acho que não pode ser usado isso como uma desculpa para não cumprir o seu papel, né? De cuidar, de trocar uma fralda, que é algo básico, que é algo que vai fazer a diferença. Então, se você está com pouco tempo, repense. Será que está valendo a pena jogar futebol três vezes por semana? A chegada de um filho, ele é transformador.